Olá galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente, pra quem, Manu? Pra quê? Pra minha mãe reagir a minha playlist de fã. Isso mesmo, gente. Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, é o seguinte, a mamãe tá ali fora esperando a gente, né, no carro. A gente vai pro mercado, a gente vai fazer umas comprinhas. É, fazer algumas comprinhas de comida, entendeu? Tá precisando aqui pra casa. E é isso, gente. Só que, eu não sei se vocês lembram, nós já fizemos um vídeo da mamãe se agindo a minha playlist que vai estar aqui em cima. Então, assiste, você não assistiu, hein? Isso. E aí, depois corre pra mim assistir. E agora é a mamãe reagir a playlist da Manu. Eu tô com medo da mamãe me matar, porque, tipo assim, a playlist da Melena é pesada. A minha é muito pesada. É, gente. É isso. Então, bora ainda, né? Porque mamãe tá esperando a gente. Eu acho que a mamãe vai me matar. Outra coisa, gente. Olha, a mamãe não sabe de nada, então a gente não falou pra ela, né? É. Mas aí a gente vai encontrar no carro, gente. Cara, eu tô com muito medo de olhar comigo, porque vai ser muito pesado. Meu Deus. Bora então, né? Mamãe já tá aqui, entendeu? Aí eu vou na frente. Vai, agora é a vez da Manu na frente. Hum, hum. E agora é a encoaia? Hum, hum. Oi, lindinha. Oizinho. O blog? Tá gravando? Sim, adivinha. Ó. A gente tá gravando. Tá gravando. Eu não sei. Um vídeo com vlog. Reagindo à playlist de folhinha da Manu Maia. Sério? Sério. Tá pronta, mamãe? Meu Deus, não! Gente, a Manu Maia escuta umas coisas bem piores do que a Milena. É. Direto eu tenho que falar com ela. Desliga isso daí, Manuela. Muda de música, Manuela. Ai, eu mudei uma pior. Então é isso que nós vamos fazer hoje? Isso. No caminho pro mercado? É. Eu só quero ver, porque a Manuela não grava nada. Aí eu tenho que ficar gravando aqui pra ela e colocar a música. Na verdade, ela vai colocar a música. Olha, gente, já tô aqui no... Ah, tá com a Manu. Manu. Toma a Manu. Você tem que sair. Ai, eu tenho até medo. Vai, vamos começar em outro. Deixa eu sair primeiro do condomínio, né? Deixa eu sair do condomínio pra não ficar passando esse mico. Gente, eu vou gravar aqui. Pronto. Meu Deus, eu caí aqui. Isso, Milena. Como assim, mano? A minha mãe não tá dirigindo assim. A Milena então tem que colocar só as músicas aí, então. Tá. Vai. Um, dois, três. E pode colocar a primeira? Pode. Pode. Olha, gente, como você tá com a primeira. Olha, a gente tá aqui nesse carro. Vai, vai lá. Não é que lança na boca. Cada pé vai deixar a manhã. Da louca. A vossa, ó. Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho. A vossa se focarim. Só pra tu lembrar de mim. Eu tá, tu, tá, tu, tá. Eu tô gostosinho. Vou machucar só um pouquinho. A vossa se focarim. Eu não entendi nada. Entendi nada. Eu só entendi. Eu vou machucar só um pouquinho. Só pra tu lembrar de mim. Eu cacucando gostosinho. Ah, entendi. Nota, nota. Ai, meu Deus. É legal, é batidinho assim. É muito... É, legalzinho. É, nota. Sete. Sete? Sete? Só isso? É. Oito, dá oito. Dá oito, vai. Vamos mudar pra oito. Ah, mas não é. Eu tô... A segunda música é... Eu tô bem que te avisei. Tu empurrou o Elipen. Tá. Só pra pegar a mão, meu irmão. Eu tô bem que te avisei. Quem mandou se apaixonar. Pelo óbido de jeito. Quem mandou se apaixonar. Pelo óbido de jeito. Hipnô, Elipen. Hipnô, Elipen. Hipnô, Elipen. Hipnô, Elipen. Hipnô, Elipen. Vamos ver a reação da mão, mãe. E pra ver. Pelo óbido de jeito. Respira fundo, garota. Respira fundo, garota. Ele tá curtindo, mas tá pensando em outra. Ele tá curtindo, mas tá pensando em outra. Legalzinha, legalzinha. Não é pesadona, não. Eu achei bacana. Gostou? Nota, nota é... Sete e oito. Oito, assim, ó. Sete barra oito igual a outra. Ah, então tá bom. Agora, é uma que você conhece, de papai ama. Agora, que a Manu ama agora. Pente qualquer, né? Mas é mais de boa. É, mas é. Nossa, de até cedo. Balão subiu. Impressionada estou. Indignada. Como ela entrou na minha mente. Não de repente. Ela se identifica. Ela agora que morreu. Ela não espera pra poder me dar. Pera aberta. O balão subiu. Ela se revela. Ela se impressionou. E aí? Ótima, né? Perfeita. O começo dela é bom. Mãe de cozinha. O começo dela é bom, mas depois ela fica pesada. É a música preferida da Manu, gente. Do papo. Nota. Quatro. São quatro. Essa é a melhor música de todas. Não, as outras duas é melhor. Bem melhor. E a cara. Agora é. Joga essa rabinha. Se fala que eu não tô mentindo, menina. Eu sou a dita, focada e capacita. Eu já tô forte na família. Eu já sofri por amor. Eu sofro mais. Adorando. Tua, tua. Me pisa lá no topo do carro. Ai, mano. Essa vai mostrar mais bonita, gente. No momento. É essa. O que você achou dessa? Não, é essa. É. É. Achei. Achou? Ruim. What? O que é que é? Pesada. Pesadinha. Bem pesadinha. É muito boa essa música. Essa música perfeita. É muito boa. Muito boa. Muito boa. Mas tá menos pesada que a outra. Então eu dou cinco. Porque cinco, eu ia ter que ser a minha música preferida. Cinco. Cinco? Cinco. Acho que vocês precisam mudar o gosto musical de vocês. Não, foi isso que eu pedi. Ué. Não, foi isso que eu pedi. Não, foi isso que eu pedi. Não, foi isso que eu pedi. Tá, vai. Agora a gente vai colocar... Eu vou com carinho, ela quer com força. Eu vou com carinho, ela quer com força. Ela vai botar a mão, ela vai botar. Ela gosta que nós. Ó, esse aqui tá botando uma dancinha, ó. Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão, depois bota a boca, ela gosta que nós é vida. Ela quer com carinho, ela gosta que nós é vida, ela gosta que nós é vida, ela gosta que nós é vida, ela gosta que nós é vida. Bem pesadinha. Quanto então? Mas não é tão pesadinha não, mas é pesadinho. Quatro. Quatro? Quatro. Quatro? Quatro? Quatro você deu pra aquela pesadona? Ah, não foi isso que eu pedi. Pois é, aquela era românticasinha no começo. Essa aí também é românticasinha, mas depois muda, né? A outra é uma muito, muito boa. Confessa, cara, é isso que você queria, né? Cad, DJ, Léo LG. Vamos dar música. E essa super safadinha? Que isso? Que o carro, o bicho, vai virar motel. Trancessas da nada Conhecer o céu Dama na pegada Porque eu sou cruel Meu Deus, que é isso? Que é isso? Virar a luz que vai virar no hotel Um Que? Um Manoela, você escuta isso? Eu amo essa música Você escuta isso no fórum ou você escuta isso alto? Os dois Gente do céu Que é isso? Que é isso? Não, não Desliga, desliga, desliga Desliga Péssimo Horrível Terrível Tenebroso Agora, dá nota Zero Só para aquele beat Gostou 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 Ah, essa era a minha Eu já ouvi Você tem uma make of it Que isso enrola Que isso enrola Que isso enrola Eu gosto Que isso? Que é isso? Aquele final A mamãe quase bateu o carro A mamãe quase bateu o carro Mas tá tudo certo, entendeu? Não foi isso que a gente pediu das notas da mamãe Não, não Não foi isso Mas é isso, então foi isso pessoal Espero que tenham gostado Beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau